Você está ouvindo? E aí galera! Canal Clandestino Channel mais uma vez com vocês aí Diretamente da terra da Tia Betty Clandestino Insideline Aquele um oferecimento mijo de água Esperando esse rapaz acabar de fazer as coisas de lei Esse que está na frente Hoje estamos na van porque estamos descendo para a Itália Fizemos o teste Covid O que devemos é cair Isso aqui está uma bosta viu Está foda isso aqui Nevou que só amulesta Está só pedrinha de gelo São Quase sete horas da manhã Estou atrasado Vou encostar aqui um pouquinho Não vou encostar aqui não Vou encostar ali Só para colocar Tem mais uns negocinho para colocar aqui dentro Corrente E tudo mais Então Parar aqui um minuto Vamos lá pegar o resto dos negócios Para a gente ir A estrada está completamente congelada Calçada então não dá nem para andar Por causa do gelo E a prefeitura daqui é uma bosta dói Fiori assim Fiori Ah Fiori 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 Estiando A Fiori Estã Fiori Fiori Estã Fiori Fiori A prefeitura tá limpando só, tá limpando não, jogou um salzinho aqui só nas principais, o resto. Sete horas da manhã, como eu falei, sete em ponto, vamos sair, né, agora enfrentar aí os mil e... Mil e seiscentos quilômetros aí, isso a gente faz aí com 20 horas, né, ou 18 horas de viagem aí, vamos ver. Ontem eu fui lá fazer o teste, né, porque até aquele adesivinho que tá lá na... Vai me fudir todo lá naquela merda lá. Tinha caminhão que só uma peida, mas muito caminhão lá, eles tinham fechado o porto ontem. E lá no aeroporto lá onde ficam os caminhões, ela tava lotada. E eu entrei na fila lá, achando que ia ser... Me falaram, foi rápido, né, então... Entrei na filinha lá e tô lá, né. Só que nada disso. Acho que eu fiquei lá umas três, quatro horas lá e nada do trem mexer, e aí eu fui ficando doido, fui ficando doido. Aí passou um militar lá e... Eu perguntei a ele se tinha como eu sair de lá, né. Falei, ó, já perdi meu barco mesmo, não... Hoje eu não saio daqui, né, então eu vou voltar pra casa. Não, mas não, você tem que ficar aí. Eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui até quando? Eu falei assim, eu não tô de caminhão. Não faz sentido eu ficar aqui. Aí até ele mesmo falou, ah, você deveria ter ido lá nos outros postos, né. Aí até falei pra ele, eu falei assim, ó, vim aqui porque aqui já é estrada pra... Pra descer pro porto, né. O teste foi rapidão, né, que tá até ali, que deram o certificado e tudo. Mas demorou demais lá. Eles passam com a vãzinha, dá aquela negócio, né, soca no nariz, na boca ali, tudo mais, rapidão, pá. Aí vem outra vã, depois de uma meia hora ali, mais ou menos ali, vem outra vãzinha lá. Aqui vem, controla, né, o resultado. E te dá já o certificadozinho. Temperatura tá zero, entre menos um e um. Esse aqui vem. Tá, tá, tá. Então tá, tá, tá. essa E assim como você Eastern. Aqui vem aí, genteCINHA. Abolshein stália. Here service. E aí Tá, você? Aqui vem, man. Tô, você tem aqui? Cara vernalhando. Esperando que o vento ajude Já falaram aí na meteorologia Que semana que vem já vai ser Pior do que essa Mais neve Mais frio, tempesta A última vez que eu vi esse tanto de neve aqui foi em 2018 2, 3 anos atrás Foi com um nevão distante É difícil nevar aqui Não é todo o ano que vem não A gente completa aqui Daqui nós Vambora Eu acho que eu escolhi um período meio errado pra mim aí Caralho Olha isso aí Parou Parou Ai, ai, ai Entre ontem e o As de ontem e ontem Não é tipo aqueles flocos de neve Mas era tipo o granizo As bolinhas mesmo E o foda é que Ela Com a temperatura baixa Agora tá menos um Não derrete, né? Ela virou uma pedra de gelo A gente escorrega pra caramba Acidente pra todo lado É isso que eu falei Não é o período melhor pra Pra ir pra Itália, né? Tem dias a gente tem que ir E aí E aí E aí Olha o que esse cara jogou pro lado de cá, gente Deixa aí Explica pra mim Vai abrindo a portinha aí Vamos sair do porto, já estamos aqui na França Opa, tá rolando um solzinho aqui Beleza Vou botar um ocrinho Eu sou a única van aqui dentro Pequena assim, né Vamos tirar o cinto Wi-Fi Eu vi que tem umas Um sistema de Placa, né Com as informações lá e tudo Eu não vi minha plaquinha lá não Já tá indo de cama Tem outro com uma van maior que a minha aqui Eu espero ele passar Eu sou a gente Amém. A polícia ali, atrapada, analisando. Ê, vai vir lá no meio de parar, ó. Ó lá. Gostar. Quando eu encostar aqui, agora essa aqui vai ficar uma merda, né, bicho? Puta que pariu. Agora vai virar um curso aqui. Agora vai virar um curso aqui. Vai virar a pasta. Vou deixar até aqui já, porque já sei que vai... Eles vão querer controlar tudo, então. Vamos ter algumas coisas no dia, queira, né, bicho? Nós temos algumas coisas no dia, queira, né, bicho? Nós temos um dinheiro de 10,000 euros. Eu desejo. Vamos ter um minuto? Sim, eu tenho isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só pra encher o saco. Reviraram as coisas lá atrás tudo. Carro francês, o resto aí, tudo passa, né? Tá, bota essa porra pra cá. Porque senão vai cair. Tirou as coisas tudo, revirou tudo. Encheu o saco com caldo do pão. Caldo do pão, velho. Essa jaqueta aqui nesse pão da frente não vou precisar mais, que já tá... Os caras enchem o saco com caldo do pão. Passaporte tá aqui, né? Tá. Parou outro inglês aqui também, aqui do lado aqui. Entrou lá atrás, né? Tô com as mochilas, o negócio lá, né? Umas caixas de cerveja. Caixa de cerveja. O caralho está trabalhando e tá questão de cerveja aqui. Eu falei assim, vai, hein? Eu posso carregar 48 litros. 48 latinhas. Não, tô dentro do limite. Só tô com 40 aí. Cê sabe que as fronteiras tá fechadas? Eu falei assim, meu amigo, eu sou do transporte. Sou do transporte. Isso aqui vai virar um cu agora daqui pra frente, né? Daqui pra frente não, é de janeiro pra frente. Antigamente se eu chegava, passava e ia embora, né? Agora... Pura bucha, velho. Mas é do transporte! Eu gostava da França, viu? Tem uns anos atrás aí, eu gostava da França. Gostava da língua. Gosto da língua ainda, né? Eu falava pra você, irmão. Os caras é um dedo no cu, viu? Olha a racinha, viu? Essa fronteira tá fechada, não pode viajar. Aí já tem essa pastinha vermelha aqui já, já pra chegar e... Toma! Leia! Sem vergonha! Seu polícia! São chato! Pensa um pouco chato! Ontem lá eu fui fazer a merda do exame lá, fiquei agarrado lá. Acho que umas... Quatro horas lá. Por quê? Porque do lado de cá tava fechado. Fechado, não tava recebendo caminhão de lá. Mas faz assim. É... Fecha. Os ingleses de lá que se foda. Aí entrou lá dentro, revirou as mochilinhas tudo, tá carregando cigarro? Não. Não fuma. Aí vem quatro, cinco em volta ali, aí um cruza o braço assim, o senhor general, né? Step back, please. Falou em francês antes lá? Diz o que, não sei o que, monsieur. Eu falei, hã? Aí ele, step back, please. E eu, tá ok. Tá ok, sim, senhor. Não tem problemas. No problem. Vou deixar o Czinho empregado ali no vidro ali pra falar que nós estamos aí com coronavírus no negocinho verde, né? A gente não tá infectado. Do lado nosso, nevando e aquele frio do cacete lá. Apesar que aqui tá gelado também, né? Menos um. Olá, saída de Calé. Primeira saída minha, do Reino Unido e depois da saída desde a União Europeia. Dunkerque. Vai cá pra Dunkerque, hein? Agora eu tô curioso em saber se as multas que a gente tomar aqui pra baixo vai chegar pra lá, né? Porque as de lá pra cá não vem mais, não. Pelo que eu entendi, né? Agora eu quero saber se as daqui vai pra lá, né? Porque aqui pra tomar uma multinha, chega na hora, né? Pra soltar o moldão na caixa aí, vamos que vamos. Chegamos naquela famosa parada pra pausa, né? Pegamos um... Me dê, papai! Com... Tem coisa melhor no mundo, né? Doritos e oca. Peguei os croissants também. Chocolate. Bom. Buguequim tá fechado. Tá tudo fechado. Isso aqui geralmente é... É assim de gente, né? Não tem ninguém lá dentro da loja lá. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Comprei o líquido aí pra colocar aí no limpador de para-brisa, né? Porque a água minha congelou. Tá menos... Tá menos... Menos 3 graus. O trem tá... Ninguém tá discriminando inglês aí, hein? A boca tá escura pros ingleses. Parar lá na França, como vocês viram, né? Na saída lá de Calé. Revirar tudo. Olhar tudo. Aqui na... Bem na entrada aqui. Ia parar pra tirar uma foto, né? Com a placa de Luxemburgo. Com as bandeiras e tudo. Encostei. Passou... Não deu tempo nem de eu descer. Aí eu abri a porta. Pá! Viatura. Aí já... Tá indo pra onde? Eu tô parado aí. Fazendo pausa. Tá indo pra onde? Tá indo pra Itália, não sei o quê. Expliquei pra eles, né? Não, com as fronteiras, não sei o quê lá. Deixa eu ver o documento. Cadê a carta verde aí do carro, não sei o quê. Reviraram o carro de novo. Perguntando, né? Se... É... Aí depois de tudo ele pediu o passaporte, né? Aí eu mostrei o passaporte pra ele. Só fiz assim, né? De jeito assim. Aí ele olhou o passaporte, né? Deu aquela... Mister Santos? Eu mesmo. Ah, não. O senhor é europeu, né? Tem... Ué. Entendeu? Só qualquer coisa, cara. E... Pegou e liberou. Neguinho tá discriminando em inglês aí. Eu tô até com medo de sair com o carro na rua. Já já o carro joga uma pedra no vidro aí, né? Tá lá no cor em inglês do caralho! Os caras tá... Eu tô com as caixinhas de cerveja lá atrás, né? Como eu falei, né? E... O outro lá perguntou pra onde que eu ia ir com o que tanto de cerveja, né? Eu sei também, cara. Pô, não posso nem carregar uma cervejinha agora, né? Foda. Mas não tô dirigindo beber não, bicho. É porque eu levo comigo mesmo aí. Quando eu tô no... De noite aí, eu tomo uma. Não é ideia. Aí tem umas... Duas caixinhas, assim. De... Acho que é de 24 latinhas, né? De pint, né? Aquelas grandes, hein? Mas o cara tá invocado, né? Viu a placa? Para. Bom, aqui em Luxemburgo é aquela, né? 500 quilômetros, né? É... Não, 500 milhas. Não, 500 milhas, não. 300 milhas. Ou seja, 500 quilômetros, né? A gente tá um terço da viagem. Um terço. Agora são exatamente... Hora exata do clã-clã. Quatro e uns quebrados. Colocamos aí... Ahn... O que nós colocamos? 43 euros. Enchi o tanque de novo. 30 e... 41 litros, né? Tá bem mais barato. Aqui tá 1,10 de euro. Lá na Inglaterra tá 1,20... 1,25 na bomba, né? Ou seja, eu pago... 1... Eu pago 96 centavos, né? É o preço que eu pago no cartão da empresa. E aqui tá 1,10 na bomba. Então eu vou pagar... Agora eu não sei. Porque aí tem que tirar o IVA deles aqui, né? Ah, é esse deles. Botar o cartão aqui de novo. Coloquei o PX, né? Mas não tem ninguém conversando aí. Não tem nem sinal, né? Ah, não tem ninguém aí conversando. Todo mundo calado, hein? Vamos lá. Vamos sair. Vou ficar parado muito tempo não, porque senão... Nós chegamos lá muito tarde. Eu tenho... Suíça, tem... Eu ia comprar um presunto ali, um negócio pra colocar dentro dessa baguete aqui. Porque pão e água é foda, hein? Pão e água não desce não, cara. Uns negócinhos de presunto aí que a gente comprou na Inglaterra lá. Que eu pago... 80 centavos aí. 60 centavos. Aquelas bacinhas, né? Com salão, presunto dentro. 70, 80 centavos. Negocinho assim. Aqui tá 4,80. Eu falei assim, nem fudendo que eu pago. Meu ovo que eu pago. Tá doido? Tá bobo. Eu vou na base do pão e água. A gente não pode trazer mais comida, né? Antigamente eu trazia uma caixinha térmica aqui. Põe aqui do lado. Trazia algumas coisas, né? Pra ir comendo, né? Pra não ter que tá gastando, comprar um porcariado na estrada aí pra ficar comendo. Igual Doritos e Coca, né? Que aí já batia o rango, né? Agora a gente não pode trazer nada de carne, esses negócios assim. É proibido agora. E o viado francês lá da polícia lá, aqueles que reviraram o carro todinho e procuraram isso daí, né? Depois lá atrás ele perguntou se eu tava carregando algum tipo de comida. Eu falei assim, não, eu sei que não pode carregar mais. Não pode trazer mais, né? Aí ele deu o reviravolta aí procurando, né? Que eu sei que aí vocês acharem e joga fora. Aí já sabendo já da treta, eu não comprei. Vou ver se eu descendo aqui e depois eu entro na França de novo. E se eu acho um supermercado, vai lá e compra. É o único meio. Troca a bateria dessa cama que ela já vai desligar aí. Vamos lá? Simbora, nego velho. Sai daqui. Acho que eu mexi no espelho ali. Aquele pequenininho lá. Não tem controle de casa, né? Essa é a parte boa dela, né? O negocinho aqui não tem o... Agora sim, agora eu tô vendo. Vamos lá, mais... Cento e quarenta quilômetros. Até a próxima... Próximo lugar que eu coloco no navegador, né? Na cidade... Metz. Metz. É Metz. Metz. E aí? Bom, olha só. É, tá, já sei lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que entrar lá na Itália pra ver os comandos de saúde aqui, que eu não lembro mais não. Mas conforme eles estão conversando aqui, eu sei que frequência isso aqui é. Vamos lá, vamos ficar um pulo aqui pelo momento. Mais um italiano, hein? Curtiu já sabe, dá like pra fortalecer a amizade. Beijo na mão da camada, até a próxima aí. Fumam! 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 Tchau, tchau.